Olá, galerinha! As aulas estão voltando e junto com elas retornam também as videoaulas de matemática aqui no canal. E eu quero convidar você para vir aprender comigo. A aula de hoje é divisão de números naturais. Se gostar do vídeo, dê um like, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Vamos lá? Vamos aprender matemática? Venha comigo! Muito bem, gente! O nosso primeiro exemplo será 565 dividido por 4, ok? Lembrando que o número que está aqui no divisor é o número que a gente tem que lembrar a tabuada dele, ok? Se você tem dificuldade na tabuada, aconselho, dá uma estudadinha que isso ajuda e muito nas contas de dividir. Ok, vamos começar então a nossa divisão, 565 dividido por 4. Primeira coisa que você vai fazer é sempre, viu gente, observar o primeiro número aqui. Se esse primeiro número for igual ou maior que o divisor aqui, você vai selecionar ele para começar a divisão. No caso aqui, esse número é 5. 5 é maior que 4, então ele dá para dividir. Se aqui fosse 3 ou 2 ou 1, ele não daria para dividir por 4, aí você seria obrigado a pegar dois números para começar a conta, ok? Então sempre você vai observar o primeiro número, dá para dividir? Se for maior, dá. Se for igual, dá. Então o 5 é maior do que 4 aqui, então ele dá. Vamos agora procurar na tabuada do 4, um número multiplicado por ele, que o resultado seja mais próximo desse aqui que você pegou. Vamos lá. Lembrando a tabuada do 4. 4 vezes 0 é igual a 0. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Ok. Qual desses números multiplicados por 4 que o resultado foi mais próximo de 5? O 4 vezes 0 deu 0. O 4 vezes 1 deu 4. O 4 vezes 2 deu 8. Então quem chegou mais próximo foi esse resultado aqui. Então 4 vezes 1. Então esse 1 será colocado aqui no quociente e o resultado, 4 vezes 1, 4, coloca debaixo do 5 lá. Diminui, faça a subtração. 5 tira 4, é 1. Muito bem. O primeiro número você já dividiu. Agora você vai abaixar o próximo número na frente do resto. O próximo número é o 6. Se colocando o 6 aqui, esse número vira 16. Na tabuada do 4, qual o número multiplicado por ele chega mais próximo de 16? Aqui não tem nenhum, nesse início de tabuada aqui, né? Vamos continuar ela. 4 vezes 3, 12. Está chegando. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, é 20. Ok. Qual desses resultados for mais próximo? Foi esse, né? Esse aqui é exato. Então, 4 vezes 4. 4 está aqui, vezes 4. O resultado é 16. Vamos lá. Sempre colocando embaixo. 16 menos 16 dá 0. Muito bem. Você já abaixou o 6 e agora vai dividir o 5. Esse 5 tem que ser abaixado na frente do resto. Na frente aqui. Muito bem. 0,5 é a mesma coisa que 5. Observando agora, ou lembrando da tabuada do 4, 4 vezes quanto que chega mais perto? 4 vezes quanto que chega mais perto? No caso aqui, para chegar mais próximo de 5, 4 vezes 2 é 8. Passa. 4 vezes 1 é 4. Então, quem chega mais próximo é o 4 vezes 1. Vamos lá. 4 vezes 1, 4. E 5 tira 4, é 1. Nossa operação está terminada, está prontinha. Não tem mais número para baixar, ou seja, para dividir. Então, o resultado de 565 dividido por 4 é 141 e sobra 1. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Exemplo número 2. Agora é 1.875 dividido por 7. Lembrando, a tabuada, né? Agora nós vamos trabalhar a tabuada do 7. É importante memorizá-la. Vamos começar, então, a nossa divisão. Como eu disse no primeiro exemplo, você olha o primeiro número lá. Olha só, é 1. E o divisor aqui? 7. Dá para dividir? No caso aqui, ele é menor do que 7. Não dá. Então, você não vai pegar o primeiro número para começar a conta. Você vai pegar os dois primeiros números. Os dois primeiros números é 18. 18 já é maior do que o divisor. Já é maior do que 7. Então, vamos lá? Tabuada do 7. Eu tenho que agora procurar 7 vezes quanto o resultado chega mais próximo de 18? Vamos lá. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 1 é 7. Tem que chegar perto de 18. 7 vezes 2 é 14. Está perto de 18. Vamos ver se o próximo vai ser mais. 7 vezes 3 é 21. Não foi mais próximo. Ele passou de 18. Então, eu vou ter que pegar o 7 vezes 2. 7 vezes 2 e o resultado, que é 14, eu coloco debaixo do número que foi dividido. 18 tira 14. Continuando nossa continha, vamos abaixar o próximo número. Abaixar o 7, né? Abaixando o 7, vira 47. Nessa tabuada que eu iniciei aqui, não tem 47. Vamos lá? Tenho que aproximar, né? Vamos lá. Continuando. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. Próximo de 47. 7 vezes 7, 49. Passou de 47. Então, vai ser 7 vezes 6. 7 vezes 6. Resultado? 42 debaixo do resto. Diminui. 7 tira 2 é 5. 4 tira 4 é 0. Ou seja, 47 tira 42, 5. Eu já abaixei o 7 aqui. Vamos continuar. A conta não acabou porque tem mais número para ser abaixado. Agora é o 5. Vamos abaixar na frente do resto. Colocar esse 5 aqui. Virou 55. Vamos lá. Na tabuada aqui, até agora que eu fiz, não tem nenhum próximo de 50, né? Vamos continuar ela aqui para achar um número próximo de 50. 7 vezes 8 é 56. Opa! Passou de 55. Não pode ser, então. Então, vou ter que pegar o 7 vezes 7, tá bom? Porque o 7 vezes 8, o mais próximo, passa de 55. Então, 7 vezes 7, 49, 55 tira 49. Você pode contar do 49 até 55, né? 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Dá 6. Ou, tomar emprestado aqui, passa para cá 15, 15 menos 9, 6. E aqui ficou 4, menos 4, 0. Resposta de 1.875 dividido por 7. Resposta é 267 e sobra 6. Esse foi o exemplo 2. Exemplo 3. 2.930 dividido por 9. Vamos lembrar agora a tabuada do 9. Vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer. Olhar o primeiro número. O primeiro número agora é 2. É menor do que 9. Não posso começar pelo 2. Então, vamos lá. Os dois primeiros números. 29 já é maior do que 9. Então, nós vamos começar por ele. Vamos lá. Se eu já selecionei, vamos na tabuada do 9. Lembrando aí, sempre começando pelo 0. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. 9 vezes 3 é 27. 9 vezes 4 é 36. Qual desse chega mais perto? 9 vezes quanto chega mais perto? 9 vezes quanto? 9 vezes 3. 9 vezes 3. Resposta é 27. 29 tira 27. Resposta é 2. Continuando. Abaixo 3. 23. Desses resultados aqui. 9 vezes quanto? 9 vezes quanto? Chega mais próximo de 23. 9 vezes 3 é 27. É maior. Não serve. Então, será 9 vezes 2. 9 vezes 2. Resposta é 18. 23 tira 18. Você pode contar do 18 até chegar no 23. É mais rápido. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5. Ou, quem prefere, pode tomar emprestado aqui. Vai dar 5 do mesmo jeito. Já abaixei o 3. Vamos abaixar agora o 0. Abaixando o 0 aqui, fica 50. Tem algum próximo de 50 aqui? Não tem. Então, vamos continuar. 9 vezes 5. 45. 9 vezes 6, 54. Olha, é próximo de 50. Não maior que 50. Então, o que aproximou mais foi 9 vezes 5. Que é 45. 9 vezes 5, 45. 50. Tira 45. 5. Eu já tinha baixado o 0. Não tem mais número para baixar. A nossa divisão está terminada. 2.930 dividido por 9. Resposta 325. E sobra 5. Vamos para um exemplo que dificulta um pouco mais. Porque a divisão agora é por dois números. Eu coloquei aqui 45.091 dividido por 13. Nós teríamos que trabalhar a tabuada do 13. Pô, mas eu não sei a tabuada do 13, né? É claro que não tem como memorizar a tabuada do 13. Então, nós vamos ter que fazer ela, tá bom? Vamos lá. Para dividir por 13, nós temos que olhar o primeiro número. É 4. Não é maior que 13. Então, não pode dividir. Vamos lá. Os dois primeiros números. 45. Ok. Já é maior. Marco 45. Eu tenho que achar um número vezes 13 que chega próximo de 45. Começando pelo 0. 13 vezes 0. 0. 13 vezes 1. Cabeça, né? 13. 13 vezes 2. Se fizer a continha lá, armar direitinho, vai dar 26. Ainda não aproximou de 45, que é o que eu estou querendo. Vamos continuar. 13 vezes 3. 39. Tá quase. 13 vezes 4. Ah, professor, eu não sei de cabeça. Então, você vai armar, ó. 13 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 1 é 4. Mais 1, 5. 52. Muito bem. 13 vezes quanto chegou mais perto de 45 o resultado? Olha. 13 vezes 4 passou. E 13 vezes 3 é 39. Então, vai ter que ser esse. 13 vezes 3. 13 tá aqui. Vezes 3. E a resposta, 39. Fazendo a subtração, vou tomar emprestado. Fica 15 aqui. 15 menos 9 é 6. Esse 4 que emprestou lá, ficou 3, né? 3 menos 3, 0. Muito bem. Sobrou 6. Vou abaixar o 0. Vira 60. Continuando. Não vou pegar, tá na cara aqui, que é o 52. Mas vai que o 13 vezes 5 chega mais perto de 60, né? Vamos lá, então. Então, 13 vezes 5. 13 vezes 5. 15 vai 1. 5 vezes 1 é 5. Mais 1, 6. 65. Então, passou de 60. Vai ser, então, 13 vezes 4. 13 vezes 4 é 52. 60 tira 52 de cabeça, é 8. Abaixando o próximo número. Já tinha abaixado o 0. O próximo número agora é o 9. 89. Vamos lá. 13 vezes 5. Deu 65. 13 vezes 6. 3 vezes 6 é 18. Vai 1. 6 vezes 1 é 6. mais 1 é 7. 78. 13 vezes 7. 7 vezes 3 é 21. Vai 2. 7 vezes 1 é 7. Mais 2, 9. 91. Passa de 89. Se 13 vezes 7 passou de 89, ele vai ter que ser, então, 13 vezes 6. 78. 13 vezes 6. 78. Diminuindo aqui, 9 tira 8 é 1. 8 tira 7 também é 1. Tem número para abaixar ou acabou? O 9 foi abaixado, mas o 1 não. Então, abaixou o 1, vira 111. Vamos lá. Será que o 13 vezes 8 aproxima mais de 111? 13 vezes 8. 8 vezes 3 é 24. Vai um 2. 8 vezes 1 é 8. Mais 2, 10. 104. Vamos lá. 13 vezes 9. 9 vezes 3, 27. Vão 2. 9 vezes 1, 9. Mais 2, 11. 117. Qual que vai servir para mim? Aqui é 111. O 13 vezes 9, do 117. É mais, é maior. Não serve. 13 vezes 8. Então, vai ter que ser, então, 13 vezes 8, que dá 104. Diminuindo, 11 tira 4, é 7. Acabou. O emprestou aqui, ficou 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Resposta de 45.091 dividido por 13, é 3.468 e sobrou 7. Ok? Espero que vocês tenham aprendido, que essa aula tenha sido útil para todos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe com seus amigos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Tchau.